Obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta prevê acedência e uso de bombais contraceptivos através da celebração de contratos entre a Câmara Municipal de Lisboa e as Juntas de Freguesia. Lisboa tem apenas um pombal contraceptivo a funcionar desde maio de 2017 no Parque Silva Porto, em Benfica. Os verdes alertam para o facto de estes equipamentos apenas atingirem a sua eficácia se funcionarem em rede, razão pela qual questionámos várias vezes sobre a data para a concretização dessa medida. Relembramos que a Câmara anunciou que esta rede estaria implementada no final do ano de 2017, estamos quase em 2020 e só existe um pombal a funcionar. A verdade é que continuamos a receber denúncias sobre a captura de pombos e o destino que lhes é dado. É por isso necessário, como foi prometido pela Câmara, alterar a política de controlo de pombos na cidade, pelo que consideramos que esta proposta é importante, mas também é importante que se faça uma avaliação permanente, não só do pombal que já está a funcionar, mas futuramente dos pombais que serão implementados precisamente para saber quais os resultados obtidos e se há necessidade de fazer algumas alterações ou melhorias. Além disso, a parte da criação destes pombais, os verdes consideram fundamental reforçar as ações de informação e sensibilização por parte da Câmara junto da população. Não menos importante é a necessidade de estes pombais estarem dotados de todas as condições, nomeadamente de alimento para os pomos, de ovos artificiais e da necessária limpeza. Caso contrário, não cumprem a sua missão e dificilmente serão uma alternativa. Há também uma situação que nos preocupa, que é o recurso a voluntariado. Em maio de 2018 entregámos um requerimento com várias perguntas sobre a rede de pombais e a questão sobre o voluntariado, concretamente sobre se os futuros pombais funcionariam exclusivamente com o voluntariado, ficou por responder. A Câmara terá referido em reunião de Câmara que não será necessário ter lá trabalhadores a tempo inteiro, mas as tarefas devem ser asseguradas por trabalhadores, trabalhadores esses munidos de um manual técnico de manutenção e não por voluntários, o que não quer dizer que não possa haver voluntários que queiram contribuir nestes pombais, mas substituir trabalhadores por voluntários é que não nos parece certo. Se esta é uma medida importante para a cidade, então tem de haver investimento nesse sentido. Por fim, temos ainda duas questões, uma é qual o ponto de situação da realização dos censos em relação aos pombos e a outra qual o destino a dar aos ovos retirados dos pombais. Obrigada.